Bom, dentro da FamaSul Jovem nós temos diversos projetos e um deles, que é o que eu vim falar hoje com especial, é o GTE temático, onde a gente convida profissionais de ponta para falar para os jovens, então nós já tivemos a Regina Polissari, o Luciano Mendes, a Mariana da Embrapa, que são todas pessoas-chave, que tem alta representatividade no meio, então elas vão, elas fazem uma exposição do que elas fazem, o que elas sabem fazer, a ideia é sempre dar mais perspectiva ao jovem, mostrar para ele que existem oportunidades, existem opções, mas as pessoas precisam buscar essas opções, elas precisam estar lá para participar e ver o que está acontecendo. Nós teremos agora em novembro, a data ainda não foi definida, o Márcio Peruch, que é um cara aí super bacana, trabalha com diversas tecnologias ligadas ao agro, nós sempre fazemos todos esses eventos e eles são publicados nas nossas redes sociais, do MNP, da Fama Sul Jovem, da Fama Sul, então todos estão convidados a seguirem as mídias para poder se antenar de quando vai ter evento e poder participar com a gente, né, porque são eventos que não tem data marcada, mas que sempre acontecem. Bom, a Comissão da Fama Sul Jovem, ela nasceu há mais ou menos dois anos e meio, três, com a identização da Roberta Maia, nós queremos ter gente mais engajada, então nós queremos que o jovem se engaje mais, nós queremos que gente de diferentes áreas entre dentro do agro, então não é somente para quem é de agrárias, é também para a turma que é de outras profissões, mas que tem interesse em atuar no agro, né, ou para mesmo para quem não tem interesse em atuar no agro, mas quer se informar, quer saber o que o agro faz, quer saber o que o agro tem, então a ideia é engajar pessoas, motivar elas e fazer elas pegarem as rédeas, fazer elas irem para frente. Bom, participar e manter o grupo Fama Sul Jovem não é fácil, demanda muito empenho de todos, porque é tempo que você passa lá nas reuniões, é tempo que a gente passa nos eventos, organizando e tudo mais, mas todos nós nos motivamos muito e somos extremamente empenhados com isso, porque a gente vê que o agro que é o que movimenta o Brasil, o agro que mantém a balança comercial favorável, então a gente vê isso como realidade e por conta disso a gente se motiva em tentar fazer mais gente participar dessa cadeia maravilhosa que sustenta o Brasil, então você que está aí em casa é meu convidado para participar junto com a gente do GTE Temático, do Encontro dos Jovens da Agropecuária, enfim, estar junto para crescer e aprender junto com a gente, juntos nós somos mais fortes e é fundamental que você participe conosco. Música